Gente, bom dia! Olha com quem eu tô começando o meu dia! Essa linda veio adotar hoje! Olha que demais! Estamos aqui no Shopping Morumbi, tá uma delícia, cheio de gente E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que tem aqui Olha só que demais! Tem vários cachorros aqui, tá muito lindo o Shopping Morumbi lotado Vários gatinhas, olha que coisa mais linda! Oh meu Deus! Olha só, mais alguns cães pra adoção, aqui também E olha só que demais, aqui a gente tem a ficha Dizendo qual é o nome, se é fêmea, quantos anos, o porte De cada um dos cachorros Olha que coisa mais linda! Dá só uma olhada, né, que esse aqui já tá aprontando Olha as carinhas! Oh meu Deus! Esses aqui são do resgate dos 135 animais que vocês acompanharam Dá uma olhada como é que eles estão aqui, gente Dormindo, só esperando o Lata ir pra casa e ser amado Olha gente, minha mãe nova adotada aqui Olha que coisa mais linda do carinho A gente vai ser companheira dos meus outros cachorros A gente escolheu e vamos ser muito felizes Gente, tô indo pra casa agora com a Vitória Regina Ela é uma gracinha E eu tô indo aqui atrás pra dar o suporte pra ela Vai que ela precisa, né amor? Agora vai ser muito feliz Olha só o tamanho da fila pra adoção Olha que coisa mais linda Tanta gente querendo adotar Querendo dar amor O Instituto Luiz Amel proporciona E dá essa oportunidade pra vocês Que coisa mais linda Parabéns, Luiza! Bom gente, eu acabei não compartilhando com vocês antes Onde eu tava Deixei pra fazer stories só lá na hora Hoje eu estive no Shopping Morumbi Na adoção do Instituto Luiz Amel E o que eu acabei fazendo, gente? Adotando também! E eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês A importância de adotar Eu tô até com a camiseta do Instituto A Vitória Regina pegadíssima já aqui E, bom, o que eu tenho pra dizer pra vocês É que a adoção é um ato de muito amor É um ato muito nobre Eu acho que a partir do momento Que a gente tem esse amor pra dar Não só pras pessoas e também pros animais É algo que é de se admirar muito Então vocês viram o tanto de gente Que estavam hoje aqui no Shopping Morumbi Pra adotar E pra dar muito amor pra esses cães Pra esses gatos Que precisam realmente de uma família Precisam de um lar E estão dispostos a te dar muito carinho É só isso que eles pedem em troca Então, eu acho que nos conforta E nos dá muito mais amor Eu já conheci o trabalho da Luísa Sempre segui, sempre admirei Eu fui até o Instituto Vocês acompanharam através aqui do Stories Eu fiz uma postagem E hoje eu fui até o local Onde tava rolando a adoção E eu vi tantas pessoas querendo fazer o bem Então façam essa ação Muito linda Muito nobre Tenho certeza que você vai Ficar muito feliz com o Peludo Com uma companhia deliciosa Igual essa aqui E pra você que já tem um Peludo Que você tem um gatinho Você tem um cachorro Cuide Cuide, dê muito amor Dê muito carinho E seja companheiro desse cão Que tá precisando de você Que só quer amor Só quer carinho Então, diga não ao maltrato Não faça isso Porque eles realmente ficam muito tristes E só querem amor Só querem carinho Quem me conhece Sabe que eu sou apaixonada por animais Sou apaixonada por cachorros E agora a Vitória Regina Que é a mais nova integrante É a minha primeira canzinha adotada Ela é vira-lata E ela também já sofreu maus tratos E agora vai ser muito feliz A Vitória Regina agora vai conhecer O Benjamim Vai conhecer o Borrachinha Guilhermina JJ Valdemar Vai fazer parte dessa família E ser muito amada Linda Valdemar